Minha casa é minha Acho que foi os últimos dois Que foi os únicos, os dois jogos Ou três, três Três que trouxe ao canal Foram uma vitória e duas derrotas Acho que foi isso Se não estou em erro Amigos, neste momento você já tem quatro derrotas Um empate e apenas uma vitória Temos quatro pontos Temos mais dezesseis pontos em jogo Em disputa E o Silvio precisa de dez Para conseguir manter Será que é possível? É o jogo do tudo ou nada É o jogo Que vamos já para a segunda Recambiados Ou continuamos com Com essa probabilidade É muito difícil Quer dizer Em seis Perdi quatro Ganhei um empate e outro E agora em quatro Para ganhar os quatro É quase impossível Estamos de ser realistas É quase impossível Vamos ver O Silvio vai se esforçar Para que isso aconteça Mas é claro que A probabilidade de isso não acontecer É muito grande Amigos E eu Sinceramente Não percebo Não percebo Não percebo Porquê O porquê De estar a não conseguir De facto Eu acho Eu acho que nunca tive De três Quatro jogos consecutivos Sem ganhar Acho que De três Quatro jogos consecutivos A perder Que é o que neste momento Me está a acontecer Corre tudo mal Amigos Corre tudo mal E tudo bem Os meus adversários É frustrantes Acabam por Por aziar E vocês não sei se viram O último vídeo E foi isso mesmo Que aconteceu Muita frustração A dar É muita azia E claro que o Silvio É transparente Nesse aspecto Eu não consigo Controlar Ora bem O Silvio no último jogo Não correu bem O Silvio jogou com 4-5-1 Vou voltar A jogar Com 4-1-2-1-2 Já estou farto Andar a mudar Táticas Para aqui Para lá Mas já está A culpa não é das táticas A culpa é minha Amigos A culpa É o Silvio Que de facto Tem andado a jogar Muito mal Vamos ver Se essa situação Se inverte O Silvio aqui vai apostar E estou aqui A construir equipa Perante vocês Para vocês verem A situação Ok O que é que nós temos aqui Temos lá Eu já Também fresquinho Que não é uma lofaça Temos Jota Que também pode jogar Aqui por Gaitan Gaitan que já não está Assim tão fresco Exatamente Salve também é uma opção Carrilho ainda se aguenta Jardel Muita e 24 Também ainda se aguentam Não está feito amigos É assim Vai Pois também Aqui tem outros jogadores Logo para No próximo jogo Como salve O Gaitan vai recuperar rápido Jardel também E Jonas No próximo também Vão estar mais capazes Vamos jogar assim Próximo jogo Vai ser na segunda visão Muito provavelmente A química fica noventa e cinco Peraí Não quero nada a isso Não quero nada a isso O que podemos fazer é isto É o que provavelmente vai acontecer Vou levar Brian Ou então mete Brian na esquerda Pode ser uma opção Vamos ver o que é que dá amigos A derrota é garantida Tudo o que vier acima Claro que o empate Acho que o empate mesmo assim Ainda faz com que se tenha mais Mais jogos em disputa Mas é completamente o enterrado Das hipóteses Se nós empatarmos o próximo jogo Isto é este jogo É esta sexta-feira Amigos Que ao que damos a volta Completamente E arrancamos aqui Quatro vitórias Consecutivas E conseguimos de facto Manter-nos na primeira divisão E isso continua A alimentar essa esperança Acho que há muito Vocês dizem Se eles Vendo essa equipa toda Não é muitas contas Que eu irei conseguir com ela Não tenho assim muitas contas Se vocês fizerem contas Facilmente percebem Não iria dar para comprar Assim grandes jogadores Para outra divisão Para outra liga Mas claro Liga inglesa é apetecível Se eles gostavam De fazer uma liga inglesa Mas é cara também Amigos É cara Os jogadores bons são caros Mas também facilmente Se faz uma liga Com qualidade E sem ser com muitas coins Vocês deixaram Algumas equipas Depossíveis E se eles estevem a observar Poderei de facto Usar Eu não quero arrancar A sério Usar uma Ideias vossas Para a construção De uma próxima equipa Agora Não sei se vendo Esta Se com os coins que tem Começa a construir qualquer coisa E já tem alguns jogadores Aqueles mais atentos sabem disso Que se guardou Vamos ver o que é que eu vou fazer Vou pensar nisso Na próxima semana Também depende muito Do resultado Do resultado que tenha Neste jogo Amigos Se isso vai cortar Se Já estamos aqui Como é da tempo Antes do jogo Se estão Não foram encontrados adversários Não há adversários Da primeira divisão Para jogar Quando houver um Quando houver um Vai ser um daqueles Alpejas Então sabe como é que é Eles escolhem os adeiros Não de facto Se eles têm apanhado Adversários mais fortes Que eu Equipas mais fortes Que a minha E pronto E tenho que perder Os jogos também Mas Muito mais Por minha incapacidade Por incapacidade De me superiorizar Isso também Tem a ver com o facto De se eles andarem A treinar pouco E as coisas mais Dificilmente saem Também não é preciso Fazer grandes contas Isto é Prato limpo Olha aqui está Mais uma excelente Equipa do campeonato Inglês Por exemplo Equipa com um Alvarado de 84 Centro de química Hazard Agüero Toré David Silva Fernandinho Klichigaelo Otamendi Company Zabaleta Art na Beliza Extremo direito Acho que é o Navas Uma equipa bastante Boa E que não é assim E por aí além Não sei Tenho dúvidas No preço de azar Assim é normal Mas hoje em dia As cartas normais Estão claramente Com o mercado Mais acessível Tendo em conta A quantidade de F's Tots E por aí fora Dos jogadores Que têm saído Sim E o cara no ponto de frente Daquele diamante Marti Após os dois Estrancadores Ele é importante Ele pode fazer as coisas acontecer Fernandinho Bem jogado aqui Por Fernandinho Bem Carrilho A ganhar a frente Ui Quase ganhava ali Tipo Peito Bonatini Klichigaelo Com meio bem aqui Ruben Neves Não sei lá Ele vai fazer o primeiro Se seguir ou não Ele vai fazer o primeiro Ele vai fazer o primeiro Não falta Bem Oh e que corte mais um De company Muito forte fisicamente Muito forte Na antecipação E é um dos factos Que o Silvio tem mais De dificuldade Em contrariar É a antecipação Dos defesas E eu gosto muito De jogar a bola no pé E de facto Não tem sido fácil Para mim Ter jogo Olha Olha para isto Que defesa do Casillas É que começa Era me dar oportunidade Que podia ter de facto Já feito fazer o primeiro gol Bola com o Navas Bola para Para o Aguero Para o Aguero 3 para o Navas Muito perigo Aguero Bola para trás Para Otamendi Abriu bem o jogo Para Yaya Toure Vai chutar E bola no poste Agora terá um gol Ninguém diria que a Yaya Toure Ia sacar um remato Daqueles Muita qualidade Já se conhece Neste jogador De facto E Ninguém diria Porque Ele não estava assim Não parecia assim Tão equilibrado Enquanto A posição da bola E o encontramento Da boliza No entanto Ele conseguiu Um remato Muito Muito perigoso Bola em Laiuna Recuperação Para a equipa do Seus Bora Maxi Aquecida ao longo A bola vai chegar A Bonatini Vai tentar o cruzamento Bonatini E Salimani De cabeça Consegue meter a bola Isso é perigoso Bola enruba Neves Bonatini Ganha o ressalto Brian E gol Nestas situações Com espaço Fiz a não perdoar Começámos aqui Com o pé direito Era importante Não sofrer primeiramente E E marcar Brutal 20 minutos de jogo Nada Nada está feito Mas É um bom princípio Aqui um ressalto Também temos que dizer Ganho por Bonatini Depois muito bem no passo E grande finalização De Brian Apareceu muito bem Na zona de finalização Vem mais uma vez Ruben Neves Aqui É o que vos digo Amigos É brutal Este miúdo É a carta Está muito boa De Ruben Neves Maxi Maxi O perená a aparecer na zona de finalização Aqui um passo de morte Se de manhã tirar muito bem também Company do caminho A esperar A temporizar A entrada do Maxi Maxi a entrar Bastante eficaz Na zona de finalização Dois toques E bola lá para dentro Não tem nada que saber Olha o perigo Bem bem ali Bem bem ali o block Do Ruben Semedo Olha em Casillas Slimani já aqui Jogar com o João Mário Para para Bonatini Ruben Neves Ui abre bem É para Brian Vai cruzar Ah Que glitch Na antecipação Perigo Olha o perigo Olha para a Azarte Vem aqui Semedo A goberá a segunda Vamos Slimani Isso Vem aqui Tempo precisar o jogo Bonatini Brian Ruben Neves Outras para Brian Já passou Brian no cruzamento A arte sai a punhos Anso perigoso Vamos aqui para a Azarte Contra-ataque perigoso agora Ninguém sai Ninguém tira a bola Ninguém tira a bola Vai ser gol Azarte Mas espera O momento O momento O momento O momento O momento O que me faltou E com o defesa central A bola O que me faltou O que me faltou 36 minutos 2 a 1 Está um bom jogo Se você está a ganhar A sério não tem ninguém Para passar a bola Mano O que? Tem que passar a bola para ele Se não há ninguém Para passar a bola Não tem que passar a bola Não tem que passar a bola Maxi Maxi E sai para a bola E sai para a linha final O Natini O que vai mesmo Não tem que passar a bola 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 Como é que ele encontra Um buraco Para pôr Foca da bola Para a baliza Isso é que eu me pergunto Isso é que eu me pergunto Muito bom Passar a bola Muito bom E a carrinho Vá lá Que fosse Volta a jogar aquilo Que tu jogavas comigo Perigo outra vez Este azar Deixa-me Silva É um passador Este Paulo Oliveira Hoje neste jogo É um passador autêntico Ele está a jogar muito bem Está a saber Usar aqui Esta fase aqui Do meio-campo Que é muito importante Ah Come on Por que a bola Não vai para o meu jogador Um passo simples De se fazer Deixa Já passei Já passei Já tirei Lá vai o Eden Azar outra vez Vai até lixar Vai até lixar Sai carro Bom jogado Agora 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 Aí Fogo No momento exato Que eu vou passar a bola O clito Ia acelera-me O passo Parece que sabia Que eu ia pôr para ali A sério O meu Ó Lá vai o Azar De outra vez Aí Corre Meu Ninguém vai à bola Vem-se medo Caramba Vem-se 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 Isso GOOOOOOL Vem-se 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 Oh my god Que fucking Jogo Oh my god Oh my god Amigos Brutal Brutal Azar contra tudo e todos Vem Estou aqui a conseguir responder E agora eu tenho que responder Em termos defensivos Amigos Se ele está a defender mal Não posso deixar Azar de fazer o que querem Bem-lhe apetece Olha Deixa Ah Sorabi Está a chutar no meu pé Meu Ainda se manda para o chão A sério Passa pela bola Meu Não tenta A foca da bola Oh my god Não me assustem E agora ele está procurando Não há falta Nunca há faltas Contra mim Nunca há faltas Vem Paulo Bora Já passei Caramba Jaya Turek Vem Ruben Neves Andar à procura Das alfaces Aonde Meu Por favor E azar de outra vez É incrível É incrível Não se pode ganhar jogos Quando se deixa azar de fazer Há tricks Olha para isto Que remato é este Amigos Claro que é impossível Fazer frente É comparar um carrilho Com azar Daí a diferença Ter uma carta E ter outra De facto Não podia fazer melhor Outra vez Mais um pouquinho Um ressalto Eu ganho um ressalto Já sei que eles têm quem é a vez Não tem Ele tem Ele tem batido Este homem Eles podem abrir Agora Bem Eles teriam Muito bem Deu Deu E a bola disse para o lado deles Incrível Isto Fui Nunca passa a bola Agora passou Com caralças Brutal Sim senhor Aqui está a cruz Decento Ai senhor Deixa passar Tu não és mágico Para adivinhares Que loucura Ai É com caralças Não tem nada que saber A bola para o azar E Estou bem Estão dizendo É mas É mais culpa minha Defensiva Do que É claro que ele sabe O que é que está a fazer É claro que ele sabe Usar bem o azar Não tem nada que saber Intercepto se quiser Vai ver outra vez E muitos cortes Tem feito o Ruba Neves Muitos cortes Tem feito o Ruba Neves Ui João Mário Não acerta na baliza Outra vez Isso é a diferença É a diferença É a diferença que vai fazer Não ganhar este jogo Fecha Não vis as costas Fua O Guerre é só uma bola Que merda amigos Que merda Fua Fico tão triste Com isto Fico tão triste Comigo mesmo A terceira gola É uma autenticandota De FIFA Uma autenticandota De FIFA Azar de 9.2 Obviamente Claro que sim Claro que sim E acabou Claro A superioridade Da segunda parte dele Foi brutal Neste momento Eu continuo Continuo Na hipótese Ainda de Tem quem aos três jogos Tem quem aos três jogos Não há outra hipótese Só ganhando os três jogos Poderei ficar Na primeira divisão Amigos Mas provavelmente Eu vou fazer um in-off Provavelmente A coisa No próximo episódio Vocês já vão ver outra Digam-me se querem draft Amigos Provavelmente se poderá Também trazer Eu vou gastar As 15 mil coins Se calhar Estão mais bem gastas Num draft Do que se calhar A fazer Ou gastar Num IF Se calhar Isso não vai trazer Assim ganhos Vantagens E se calhar Fazemos um draft Acaba de ser engraçado Mais Escrevam nos comentários Querem Queremos draft Um IF Fica ao vosso critério O mais votado Vai ser o que o Silvio Vai fazer Amigos já sabem Que isso aí Vocês não tem graça nenhuma Deixem aquele apoio Aquele likezão Comentário Muito obrigado A todos Por compreenderem Aquele reis Também Um pouco E meter-se um pouco Na pele também Do Silvio Não é muito compreensível Mas ainda assim Muitos de vocês Conseguem compreender E eu agradeço Do fundo do meu coração Já sabem Que isso sem vocês Não tem graça nenhuma Até a próxima E Fui Tchau